Música 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 É isso aí galera, Sérgio Lousada testando Nord Lead 2 aqui na São Mestre, após ter sido consertado pelos nossos técnicos Música 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 Agora, Sérgio, como é que você sabe exatamente onde está cada timbre dele? Música Na verdade ele tem uma lista Música Dos timbres e você pode salvar os presets Então você consegue Do banco de 1 a 40 Salvar os principais presets que você quer Mas tem alguns, acima do 40 você não consegue mexer, entendeu? Não, mas tudo bem, mas eu quero um piano elétrico aí, por exemplo Não, não tem Não, a simulação de um Rhodes, por exemplo Porque Rhodes é meio sintetizado o som dele, né? Rhodes, aquele outro, por Lidzer também dá pra fabricar com sintas Você consegue aqui, como eu ainda não mexi em todos os precedentes Tem alguns parecidos com o piano que você consegue ficar próximo Esse não Mas tem uma parte, por exemplo, que ele imita bem o Hammond Vou pegar aqui Mas faz falta um, por exemplo, se eles Um lance assim com números, não faz uma faltinha? Um displayzinho nele, não faz uma falta? Pois é Mas acho que os mais novos já tem Não, é, exatamente Os mais novos já tem Por exemplo, ó Também que ele imita o Hammond, né? É Perfeito esse rap, perfeito Perfeito Esse órgão dele aí tá ótimo Essa é a especialidade Tipo, aquela cama do Juno 106 é bem complicado de fazer, né? É Eu acho o som dele muito over-high, né? Caral, muito bem, é bem over-high o som dele E os pads também são incríveis, né? Você consegue... É uma textura Agora o que eu acho mais legal Ele tem o... Esse pit band da Norte É o meu melhor Você consegue fazer um vibrato? Ah, legal Sem precisar ficar naquele... É, é Parece assim, meio rústico, né? O botão ali Mas é... É prático, né? Pô, pra mim é o melhor Vou até mostrar aqui pra galera O botão aqui Como é que é o pit band dele É um cotoco de madeira Né? Olha só Dá uma expressão, assim, bem humana, né? Bem guitarrística, também É, guitarrística, exato Ele é muito prático, né? Aqui você muda o... Você que está mudando o filtro Mas pode chegar e vir com... Acrescentar o oscilador Exato Ainda soma dois efeitos, né? Ainda soma Portamento Posso chegar e virar ele Virar legato Polio Assim, é muito prático de mexer E esse que eu mais gosto Esse de pit rock E tem os filtros bem... Bem mug também, né? Bem, bem É isso, galera Está aí apresentado Além da... Além da faceta dele ter sido consertado Aqui no someste Ainda tem... Rolou uma aula aí Uma aulinha de... De norte aí Para quem não conhecia É mais uma... Uma instrução aqui Graças ao... O proprietário dele Que entende do assunto Porque tem muita gente Que não sabe nem o que fazer Com esses botões Mas o Sérgio... Sabe das coisas É isso aí, galera Em casa... Em casa...